Música 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 Dois palmas e palmas Quando vocês quiserem ter seu round Vão gerar um grito de terceiros Que ele decidir dar essa Essa olhinha aí, certo família? Então vamos lá Girados primeiramente, certo? Girados em 15, 0 3, 2, 1 Quixa Em terceiro round, em Quixa, certo? Vamos lá, pela proteia Volta pros três É Quixa, Jean e terceiro round, certo? Pra ficar junto Barulho para a Quixa Barulho pro Jean Barulho para o terceiro round Pela plateia, deu a Quixa, certo? Quer que confirma? Vamos lá, família Barulho para o sol com vontade Vamos, quer ver? Barulho e mão pra cima Quem gostou das imagens de Jean Barulho e mão pra cima Quem gostou das imagens de Quixa Barulho e mão para o terceiro round Quixa, 2 a 0, certo? Para a próxima fase Mas muito, muito barulho Para a Gia, família Barulho e mão para a Gia Barulho e mão para o sel povo Do identify Desperante Que發現 Barulho